Na cama ou no bar, ou pé e tchê-lo Só esquece fácil quem nunca amou Deve ser por isso que eu tô pensando nela Tô saindo de casa pra beber E tô bebendo até meu coração de amnésia O álcool não tá funcionando Não tem diferença na cama ou no bagote e no lembrando No bar eu bebo e na minha cama eu lembro Mas nós dois eu choro, choro só pensando nela No bar eu bebo e na minha cama eu lembro Mas os dois eu choro, choro só pensando nela Oh, saudade da vizinha O sol esquece fácil quem nunca amou E deve ser por isso que eu tô pensando nela Tô saindo de casa pra beber E tô bebendo até meu coração ter amnésia O álcool não tá funcionando Não tem diferença na cama ou no bagote e no lembrando No bar eu bebo e na minha cama eu lembro Mas nós dois eu choro, choro só pensando nela No bar eu bebo e na minha cama eu lembro Mas nós dois eu choro, choro só pensando nela No bar eu bebo e na minha cama eu lembro Mas nós dois eu choro, choro só pensando nela No bar eu bebo e na minha cama eu lembro Mas nós dois eu choro, choro só pensando nela Oh, saudade da vizinha Oh, saudade da vizinha Oh, saudade da vizinha